Me aliviado, tanto amor guardado, tanto tempo A gente se perdendo à toa, com vontade de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse que tinha feito antes do que ser fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Nós vamos ser fomos bons amantes Nós vamos ser fomos bons amantes É o fim daquele medo novo